Saudações, meu nome é Leonardo, juntamente com o orientador Márcio, somos do Campos de Cascavel, e eu vou falar sobre avaliando o uso da solução HM10 para localização indoor. Hoje em dia todo mundo possui dispositivos, que podem ser pequenos ou grandes, que estão conectados a alguma rede. E essa rede pode ser, por exemplo, Wi-Fi ou até mesmo Bluetooth. Recentemente surgiu o Bluetooth 4.0, que é o Bluetooth Low Energy. Com ele, surgiu o Broadcasting Mode. O Broadcasting Mode permite que um dispositivo mande informações para outro, sem precisar estar pareado com ele. E por não ter essa necessidade de pareamento, o consumo de energia é bem menor. Devido a isso, surgiu a oportunidade para os bicos, que são dispositivos que utilizam o Bluetooth 4.0 para mandar informações para dispositivos que são compatíveis. E por ele utilizar o Bluetooth 4.0, apenas com uma bateria de moeda, ele consegue trabalhar durante meses e até mesmo anos. Tem vários modelos de beacons, formatos, tamanhos e objetivos diferentes. Uma das funcionalidades dos beacons é a localização indoor. O GPS não funciona em ambientes internos, ou seja, ele não consegue determinar em qual cômodo você se encontra. Mas se você utilizar os bicos e posicionar eles estrategicamente no local, é possível sim determinar em qual cômodo você se encontra. O objetivo desse trabalho é de avaliar o uso da placa de comunicação Bluetooth HM10 para utilização como beacons. Ou seja, essa placa foi configurada para funcionar como beacon. Os materiais utilizados foram três placas HM10, uma bateria de lítio, uma trena, um espaço aberto ou grande e o aplicativo BLA Scanner, que foi rodado em um smartphone Android. Primeiro foi conectado uma das placas à bateria de lítio e ela foi posicionada no local. Em seguida foi aberto a trena, que neste caso essa tem 5 metros, e foi utilizado o aplicativo BLA Scanner a cada meio e meio metro para poder coletar 10 valores de RSSI. RSSI é o indicador de intensidade do sinal recebido. É o sinal que o beacon manda e que o aplicativo vai receber. Depois de ter feito toda essa coleta, é feito uma média disso e é planilhado. Aqui é uma imagem do BLA Scanner, onde vocês podem ver aqui que este número negativo é o valor do RSSI. Então cada uma dessas bolinhas é um dispositivo. Então vocês podem ver que quanto mais perto o beacon está do smartphone, mais positivo é o valor do RSSI e quanto mais longe, mais negativo é este valor. Depois de ter feito todos os cálculos e as coletas, esses valores são utilizados na equação LogDistancePathModel, em que nessa é possível determinar qual que deveria ser o valor do RSSI naquela determinada distância. Esse RSSSD0, ele é uma constante que é utilizado o valor de RSSI de uma determinada distância. Neste caso, foi utilizado a distância de 1 metro, em que depois de ter feito os cálculos, foi encontrado que o valor do RSSI para a distância de 1 metro é de menos 70 dB. O N, ele é o eliminador do ruído, ele vai eliminar o ruído do ambiente, qualquer coisa que poderia estar interferindo no sinal. E por ter sido utilizado um ambiente aberto, grande, é recomendado se utilizar um N igual a 2 nessas situações. O D, ele é a distância, ou seja, 1 metro, 1 metro, 1 metro e meio. O D, ele é a distância utilizada nessa constante, que neste caso foi de 1. Então, foi feito este cálculo, utilizando o N igual a 2, para cada uma das três placas. Mas mesmo assim, este valor de N, ele pode não ser o suficiente para eliminar todos os ruídos do ambiente. Por causa disso, é possível calcular o valor do N. Utilizando essa mesma fórmula, só que escrita ela de uma forma diferenciada. O RSSD0, ele é o mesmo. O RSSI é aquela média daqueles 10 valores de RSSI que foram coletados lá naquela distância. E o D é a distância. Então, por exemplo, você vai colocar a distância aqui de 0,5. Você vai utilizar a média dos 10 valores de RSSI que foram coletados lá na distância 0,5. Se você for utilizar na 1,5, vai utilizar os lados da 1,5. E assim por diante. Depois de ser feito isso, para cada uma das distâncias, é feita uma média do N para poder descobrir qual que é o N daquela placa. E depois é feito isso para as outras duas placas também. Depois de ser calculado o N de cada uma das placas, ele é substituído no lugar deste aqui. Então, ao invés de usar o 2, agora eu vou utilizar esse N que eu calculei, esse N que eu achei. Depois de ter feito todos os cálculos, pegar todos os resultados, eles foram planejados em uma planilha. Depois eles foram colocados em um gráfico. Como vocês podem ver aqui, essa linha azul são os valores do RSSI com N igual a 2. Lá em verde são os valores do RSSI com N calculado, que neste caso ele foi de 3,29. Essa linha vermelha, eles são os valores do RSSI que foram encontrados na vida real, que foram aqueles lá calculados com o aplicativo e utilizando a trena. Cada uma das placas, elas possuem identificadores, que é o Major e o Minor. Neste caso, as três placas possuem o mesmo Major, mas elas possuem Minor diferentes. Temos o Minor 7, o Minor 8 e o Minor 6. Neste caso, que é o Minor 7, não obtivemos resultados satisfatórios, pois aqui no 1.5 e no 2, o valor do RSSI que foi encontrado na vida real foi bem diferente dos valores esperados, tanto com o N igual a 2 ou tanto com o N calculado. Já com o Minor 8, obtivemos resultados satisfatórios, pois os valores encontrados na vida real, eles se mostraram bem próximos do N calculado, que neste caso ele foi de 2,75. E no Minor 6, também obtivemos resultados satisfatórios, onde o valor do RSSI encontrado na vida real também se mostrou bem próximo do valor do N calculado, que neste caso foi de 2,32. É possível concluir que o HM10 pode ser utilizado como beacon, devido a sua disponibilidade, devido ao seu baixo custo, pois ele custa cerca de 2 a 3 dólares, e a sua facilidade de prototipação, ou seja, não é tão complicado você configurar um HM10 para tornar ele um beacon. Outra coisa é que foi notado que quanto mais perto ou mais distante o beacon e o smartphone estão, mais impreciso é estimativo da distância. Também houve muita variação do RSSI, mesmo com o smartphone totalmente parado. Também foi possível notar que utilizar o N calculado foi bem melhor, pois ele consegue eliminar melhor os ruídos do ambiente, pois tem várias coisas que podem interferir, como por exemplo, Wi-Fi, outros dispositivos Bluetooth ou até objetos que estão no local. E para trabalhos futuros, vai ser estudar técnicas para filtrar melhor os valores de RSSI apresentados pelo aplicativo, e fazer um método de trilateração para determinar a localização interna. Por fim, gostaria de agradecer ao MEXISU pelo financiamento deste projeto de iniciação científica a partir do Programa de Educação Tutorial PET. inclusive M1, os vídeos de PEDULO PEDULO